Oi, Gui. Cadê ele? Oi. Não, não fala onde a gente tá, já. Ai, ai. Estamos em Londres. É. A gente tá aqui no Postman Park. Olha, eu até puxei o R, tá? Pois é. Postman. Ué, na mina, Mr. Paul. Foi gravado um filme. Bem famosinho. O que é a Paula agora? Bem legal, bem legal. E o Gui achou? Tem flores aqui. Tem flores aqui. Primavera, tá quente. E onde ela tá? Ó, um arrow. E aqui? Tá Alice. Julia Roberts, você vê aqui. Não. É a Natalie Portman. Ah, sorry. A Julia Roberts é a fotógrafa. Aquela sala da soma do... E aqui? Foi gravada uma parte do filme. Closer. Perto demais. Perto demais. A gente tá muito perto mesmo. Sabe cantar a música do Closer? Cremia. Mas é engraçado. O que eu explica? É que na verdade é assim. Todo mundo que tá aqui, cada plaquinha é de alguém que salvou a vida de outra pessoa e acabou morrendo no ar. É. Esse daqui é um parque pra homenagear. É, e daí é personagem no filme. Nunca vi alguém. Vai ganhar uma placa? Não. E pode aparecer ainda no filme. É. Julia Roberts, Natalie Portman. Pô, você viu o que a Alice fez? Falou três crianças no incêndio. A Alice é foda, hein? E ela acabou morrendo no incêndio. E a Natalie usou o nome dela, né? A Alice está aqui no incêndio. A Alice está aqui no incêndio. E eles arrumaram. É isso aí. Ficou ruim o vídeo.